Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar dando continuidade às minhas bases, tá? Passadeira para cozinha, tá? Vocês viram aí que eu já mostrei, acho que dois vídeos que eu já fiz já das passadeiras, que eu tô trabalhando por produção. Aí agora já chegou os barbantes cru, que o meu tinha terminado. Eu vou dar continuidade, que eu fiz aí sete passadeiras, né? Agora eu vou fazer as outras três que faltam e mais os tapetinhos dela que tá faltando também para completar aí os dez kits de passadeiras, tá bom? Depois desse vídeo, eu vou estar fazendo aí as passadeiras, trazendo elas separadamente. Provavelmente eu vou estar trazendo de duas em duas em cada vídeo, tá? Sempre tá tendo vídeo aí para vocês, para não ficar aqui o canal parado. Aí eu vou estar produzindo aí as dez bases que eu deixei pronta aqui para passadeiras, tá bom? Então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês as cores que eu vou estar dando continuidade aqui, tá bom? E o material que eu vou estar utilizando. Lembrando que se você é inscrito aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui o que você está achando. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Para continuar aqui acompanhando os nossos vídeos, para sempre que eu postar um vídeo novo, você está sendo notificado, tá bom? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês, tá? Qual o material que eu vou estar usando e quais cores que eu vou estar fazendo. Então, gente, ó, dando continuidade aqui a minha produção de passadeiras para cozinha, eu vou estar fazendo os dois tapetinhos nessa cor de azul aqui, ó, tá? A passadeira já está pronta. Vou estar fazendo também esse kit na cor roxo, né? Um lavanda, assim, que é bem bonita essa cor. Vou estar fazendo aqui também um kit na cor pink, tá? Ó, a passadeira e os dois tapetes. Vou estar fazendo também aí esse laranja, ó, que eu já dei até início com o restinho do barbante cru, tá? Aí vou estar fazendo aqui o laranja. Com isso aqui são, ó, é um, dois, três, tá? Três kits, três kits de passadeira. Um roxo, um pink e um laranja, tá bom? Eu acredito que vai ficar bem bonito. Depois eu vou estar fazendo aqui mais um de cada para poder deixar, eu quero ter pelo menos dois kits de cada cor. Lembrando, gente, que eu só estou trabalhando agora por produção, tá? Porque para mim está andando mais rápido. Então, se você está tendo dificuldades, se você está tendo dificuldades para poder ter uma pronta entrega grande aí, então trabalhe por produção, que você vai gostar muito, tá bom? Então, eu vou estar usando aqui, gente, ó, o barbante, tá? São Francisco, número seis, dois quilos. Olha só. A tex dele é mil, tá? Esse aqui é o número seis. Aí eu vou estar usando também a agulha 3,5, né? Que é a que eu sempre uso. Agulha 3,5, tá bom? E é isso, gente. Eu vou dar continuidade aqui à minha produção. Depois eu volto para mostrar para vocês todas as bases prontas, tá? Eu já mostrei em um vídeo, mas eu vou mostrar novamente todas elas prontas, porque depois eu vou trazer um vídeo finalizando cada passadeira, tá bom? Talvez eu traga duas passadeiras em cada vídeo, certo? Então, vamos lá, que eu vou estar produzindo. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltei aqui com minhas passadeiras já prontas, ó. Os tapetes também, tá bom? E aqui, ó, eu tenho aqui as três passadeiras que ficou faltando para completar as dez, ó. A pink, tá vendo? A laranja e esse roxinho aqui, tá bom? Deixa eu ver que ela tá torta aqui. Ó. Essas três cores que faltaram, né, para poder estar completando aí. E aqui estão os tapetes, ó. Dois tapetinhos laranjas. Aí, os dois tapetinhos aqui na cor azul, ó, que ficou faltando, né, que eu fiz a passadeira e faltou os tapetes. Aí, o pink, aqui também, ó. Tem tudo sem arrematar ainda, gente. O tapetinho pink, tá? E o tapete aqui, o roxinho, tá bom? Deixa eu virar ele aqui. E o roxo, tá? Aí, eu fiz aqui, já completei aqui as dez passadeiras. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela reservada, essas bases já reservadas aqui, para poder ir terminando depois, tá bom? Porque eu vou começar outra produção, eu vou estar dando início a outra produção de bases, tá? Que eu vou trazer para vocês aí num outro vídeo, qual vai ser essa produção que eu vou estar dando início, tá bom? As outras bases estão aqui, ó. As outras sete, tá? Os outros sete conjuntos de passadeira, joga de passadeira. Aqui estão as bases e aqui estão todos os tapetinhos. Aí, que eu fiz no vinho, no azul, no vermelho, amarelo. Esse outro azul aqui. Lilás, tá? Aí, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E outro azul aqui embaixo, sete, ó. Sete passadeiras, tá? Com três que eu tenho ali, dez, tá? Dez passadeiras, tá bom? Então, é isso, gente, tá? Eu já fiz aqui os dez jogos de passadeira. Eu já reservei, vou deixar eles reservados aqui, para ficar no estoque aqui as bases, tá bom? Depois eu vou dar continuidade nessas bases, para poder estar produzindo elas. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Aqui também tem uns tapetes, ó. As coisas que eu tenho para terminar também, tá? Aí, eu vou ter deixando ela aqui. Eu liberei essa outra, essa prateleira aqui. Coloquei os barbantes aqui nessa prateleira de baixo. E deixei essa aqui reservada, só para deixar essas bases prontas, separadas. Tá bom? Aí, agora, eu vou pegar essas outras aqui, que eu fiz, ó. Essas daqui. Vou organizar ali também, na prateleira, e vou deixar lá, tá? Porque eu vou começar, eu vou fazer uma outra produção agora, no outro vídeo. Eu já até comecei a gravar ela, tá bom? Eu vou estar produzindo aí bastante coisa, deixando assim, já as bases prontas em grande quantidade, tá? Porque eu tenho... Porque, gente, eu quero... Tá tendo bastante pronta entrega, tá? Minhas prontas entregas não estão muitas, ó. Esses dias, eu não estou focando em venda, tá? Outubro e novembro, eu não foquei muito em vendas. Eu vou focar em vendas agora, no final de novembro, que eu vou estar fazendo a Black Friday aí. Mas, eu quero deixar um grande estoque. Porque se o meu plano A não der certo, né? O plano que eu tenho aí, do site, dar certo. Eu tenho um outro plano, né? O famoso plano B. Mas, isso aí é pro ano que vem ainda. E depois eu vou trazer pra vocês qual é esse plano que eu tô tendo, tá bom? Mas, por enquanto, é isso, gente. Eu vou estar fazendo aqui uma mega pronta entrega, tá? Eu quero bastante... Gente, ignora o barulho aí, porque, ó... Alguém tá aqui embaixo brincando aqui. Achou uma caixa de brinquedo aqui, ela tá aqui bagunçando. Eu quero fazer uma mega pronta entrega, tá bom? Vou deixar aqui bastante coisas prontas, tá? Eu fiz essas dez passadeiras, que eu tô sem nenhuma passadeira aqui. Sem nenhum kit de passadeira pronto. Mas, depois que eu terminar o ciclo de produção aqui, eu vou voltar pras passadeiras novamente. Mesmo que não tenha terminado, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter bastante novidade. Vai ter bastante produção aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho